E aí galera, muito boa noite, bem-vindos, o Marcelo já tá aqui, já vou convidar ele pra participar. Marcelo, me manda um convite aí por gentileza, Marcelo Germano, que eu já aceito aqui, por favor. Bem-vindos, bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos à nossa última live dessa maratona aí dessa semana. E nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante, nós vamos falar sobre o assunto. Gente, eu comecei com a música, a música de hoje é de um cara chamado Alfredo Jung, que eu descobri, vou ouvir essa música o dia todo, cara. É um angolano. Fala, meu amigo! E aí, Carlos, tudo bom? Parece que minha câmera aqui tá meio suja, deixa eu dar uma arrumada nela aqui. E aí, boa noite. Esse monte de live que você tá fazendo, né, cara? Muito boa noite. É, aqui tá uma pauleira, viu? Uma pauleira. Em épocas de coronavírus, a gente tá trabalhando bastante. Eu tô percebendo, cara. A sua secretária me ligou, falando que tava organizando algumas coisas devido à quantidade de lives que você tá fazendo, cara. Isso é bom, Marcelo. É lives, é mentoria. É. Tem muita gente, nessa altura do campeonato, tem muita gente precisando de ajuda, né? Sim, com certeza. Tem gente precisando de ajuda pra crescer, tem gente precisando de ajuda pra não quebrar. Pra sobreviver, né? E aí, a gente tá ajudando um monte de gente aí, graças a Deus aí. Com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem, com a nossa experiência, a gente pode gerar valor. Isso aí. Com um monte de empresário e é esse o nosso papel nesse momento, né? Muito bom. Gerar valor pro máximo de empresários que a gente puder. Legal. Tanto os que pagam, quanto os que são gratuitos. A gente tá aqui pra gerar valor pra galera. Bom, pessoal. O Marcelo Germano eu conheci em 2014, nos Estados Unidos, através de uma amiga em comum, que é a Rosana Lima. Rosana. É, num curso. Muito legal. E desde lá eu voltei pro Brasil, continuei conectado com ele, acompanhando ele nas redes sociais, mantive contato com ele sempre. Ele atua há mais de 24 anos que ele é empresário, sócio é de dono de três empresas. Já ajudou milhares de empresários presencialmente através de uma imersão chamada EAG, que é a Empresa Autogerenciável. Então, eu tô acompanhando ele, tô acompanhando algumas lives, eu sei que o tempo dele é super apertado. Então, vamos extrair o máximo que vocês puderem aqui do conhecimento do Marcelo Germano, que eu sei que irá contribuir muito com vocês. Antes de dar a palavra pro Marcelo, por favor, vai lá no aviãozinho e compartilha essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Chama a galera que ele vai, tenho certeza que ele trará muitas dicas e algumas orientações de como, de fato, agir em um momento como esse. E aí, meu amigo? Vai contigo, cara. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta pra começar, não sei qual é a ideia, que a gente não combinou, mas eu queria que, antes de você iniciar, que você contasse brevemente a sua história. Como que você começou a empreender? Qual foi o teu primeiro negócio e como que você chegou nesses números que você tá hoje aí com faturamento aí acima de 20 milhões? Como é que foi um pouquinho essa história? Então, vamos lá, Carlos. Eu abri minha empre... Eu acho que eu comecei a empreender antes disso, mas vamos falar quando eu abri o meu primeiro CNPJ. Foi em 1996. Naquela época eu trabalhava com meu pai e aí eu tenho um primo, o Alexandre. O Alexandre, ele era motoboy. E aí ele enxergou uma oportunidade no segmento de entregas rápidas e veio conversar comigo. Então, ele não tinha capital pra fazer o negócio e eu também não tinha, né? Mas eu não sei porquê, acho que pelo fato de eu sempre fui muito intelectual, muito estudioso. Eu trabalhava na empresa do meu pai, tocava a empresa do meu pai. Eu acho que ele enxergou ali em mim uma oportunidade e a gente abriu uma empresa de transportadoras de entregas rápidas em 1996. Eu e mais dois primos. E aí eu chamava Primos Express. Eu gosto de dizer que a gente é muito criativo pra dar nome, né? Legal. Primos Express. Olha só, o Tiago Nigro copiou de vocês, hein, cara? É, pode ser, pode ser, pode ser. Trouxe o Primos da gente. E aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que como eu não estava na operação e meu primo, ele estava na operação, mas assim, ele estava na operação de um ponto de vista muito operacional mesmo, né? E cada vez mais eu tenho certeza disso, e hoje eu tenho mais certeza disso ainda, que na verdade o que gera valor para o negócio não é você estar na operação, né? É você fazer o trabalho estratégico, é você direcionar a empresa rumo, a missão, rumo ao objetivo. O trabalho operacional em si é importante porque o serviço tem que ser entregue, mas definitivamente ele não é o que entrega, o que agrega o maior valor. Mas quando você tem um sócio, esse sócio é operacional, e você é mais estratégico, cara, você não consegue convencer um sócio operacional de que ele tem que ser mais estratégico, mais tático, e ele acha que ele trabalha mais porque ele dá valor porque não tem valor, entendeu? Porque ele está colocando mais a mão na massa, vamos colocar assim, Marcelo. Ele está fazendo um trabalho burro. Só que esse casamento, ele seria importante na sua visão ou não? Ou você acha que os dois deveriam estar na estratégia? Ou vai depender muito do negócio? É, eu acho que vai depender muito do negócio. E do tempo também, né? Mas eu acho que o que acaba pegando, é, o que eu acho que acaba pegando é que as pessoas são vaidosas, né? E as pessoas têm muito ego envolvido. E aí, quando você tem o ego envolvido e a emoção, porque emoção é um negócio irracional, né? Emoção é um negócio irracional. E quando você tem muito ego, muita emoção envolvida, isso acaba dando problemas. As sociedades dão problemas por causa disso, né? Então, você tem um cara que está ali, mão na massa, fazendo um trabalho, que se de repente você pagasse alguém para fazer mil reais por mês, daria no mesmo, entendeu? Você pode gerar muito mais valor para o seu negócio do que fazendo o trabalho operacional em si, entendeu? Não sei se você consegue captar o que eu estou falando, mas, por exemplo, a gente é uma transportadora... Sim, até porque você calcula a hora de trabalho do seu sócio. Então, quanto vale a tua hora? Então, se eu estou dedicando essa minha hora para um trabalho operacional, se eu puder pagar alguém que vai me cobrar lá e vai me custar mil, dois mil, e aí eu vou colocar na balança se essa hora está muito mais abaixo da minha hora de trabalho como sócio da empresa, né? Isso, isso. Então, assim, a gente começou a empresa com duas Kombis, duas motos. Logo, a gente tinha seis outras Kombis trabalhando para a gente e mais alguns motoqueiros trabalhando para a gente. Só que o meu primo, o que ele fazia? Ele dirigia uma das Kombis, né? E aí o cara que estava operacional dirigindo a Kombi, ele acha que ele está se matando, enquanto ele acha que o outro não está fazendo nada. E, na verdade, essa era a parte do acordo, né? Então, eu ajudei a trazer, a gente trouxe um grande cliente, vou preservar o nome desse grande cliente, a gente trouxe um grande cliente e eu fazia um relacionamento com o cliente. E era só, e para fazer o que eu fazia, eu gastava, sei lá, uma hora por dia. Mas aí vai explicar para um cara que fica sentado dez horas em cima de uma Kombi, né? Que sentar dez horas em cima de uma Kombi não gera valor para o negócio. O que gera valor para o negócio são as conexões, são as conversas, são as soluções que você apresenta para o cliente. E esse tipo de coisa. Então, acabou que chega um ponto que fica desgastado. E eu já vi várias sociedades acabarem por causa disso. Já vi várias, várias. Chega um ponto que ficou desgastado e como tem família envolvida, eu saí fora do negócio. Na verdade, eu saí com menos do que eu entrei, né? Mas tudo bem, né? Para o cara que está no operacional, eu vejo muita gente falando Ah, porque o meu sócio não faz nada, porque não sei o quê, porque eu venho aqui, eu abro a loja, eu carrego caixa para cima, eu carrego caixa para baixo, não sei o quê. Eu falo, cara, você está fazendo o trabalho errado, o seu trabalho não é carregar caixa. Onde você quer chegar com essa empresa? O cara ficou olhando para mim, não, a gente tem que atender o cliente. Não, não, tá, beleza, isso daí eu já entendi, já saquei. Onde você quer chegar com essa empresa, né? Qual que é a sua ambição dessa empresa? Não, a gente tem conta para pagar. E aí eu falo assim, cara, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, sabe? Você está focado no, eu tenho conta para pagar, você está focado no carregar caixa, você não consegue enxergar, né? Mas enquanto você estiver fazendo, você não vai ganhar dinheiro, porque o que gera valor para o seu negócio é você criar a estratégia desse negócio e executar. É lógico, né? Em muitos casos, quando você está começando, você tem que colocar a mão na massa. Mas se você for montar uma empresa para ficar o dia inteiro carregando caixa, cara, você está no lugar errado, vai trabalhar de empregado para alguém. É o meu ponto de vista, né? Entendi, entendi. E cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Porque a gente ajuda empresas, ó. Eu estava hoje numa reunião, né? Estava numa reunião com um cliente nosso. Uma empresa fantástica, fantástica. Uma empresa que já faturou 100 milhões de reais por ano, tomou uma queda. Uma queda feia mesmo, tomou uma queda feia. Caiu para 30, quase 40 milhões de reais de faturamento anual e voltou para 100 milhões, né? E aí a gente estava falando assim, como que se gera valor numa empresa? Então toda a conversa nossa era em cima de como se gera valor para a empresa, né? E esse é um trabalho estratégico. Ele não é um trabalho operacional, ele não é um trabalho operacional. Qual segmento, Marciano, dessa empresa? Qual segmento? É construção. Construção civil. Construção. Construção civil. Construção civil. E, então, esse é o tipo de coisa que realmente gera valor. Então, eu acabei saindo da sociedade. E aí, quando foi em 98, eu montei a minha segunda empresa, que é a Luma Despachante. E, quando eu montei essa empresa, eu fazia o trabalho operacional dessa empresa, né? Era forçar trabalho bruto, trabalho bruto. As coisas deram errado no princípio, começaram dando muito errado, até que deu certo, né? Isso foi em 98, né? Até que deu certo, a empresa foi crescendo. Isso foi em 98, né? Até 2000... Então, você já passou por algumas crises aí, né, Marcelo? Já, já vai. Já passou por algumas crises aí. Várias. Ó, de 98 até 2000, a gente só trabalhou feito louco, tá? Nada de dinheiro, nada de dinheiro. Em 2001, a gente começou a ganhar dinheiro. Em 2001, a gente começou a ganhar dinheiro e aí a gente cresceu. Crescemos, ganhamos dinheiro. Em 2005, a gente bambiou. A gente bambiou, bambiou. Aí, eu comprei a parte do sócio. Essa é a minha segunda empresa, que é a Luma, né? Eu sou Marcelo, arrumei um sócio. O nome dele era Luiz. Aí, juntou o nome dos dois. Luiz com o Marcelo deu Luma. Eu gosto de falar que a gente é muito criativo na hora de criar o nome de empresa, né? Isso é muito comum para o brasileiro, viu, cara? É, é. Aí, a gente montou a Luma. E aí, a gente já passou por bons bocados. Momentos de alto crescimento, momentos de queda, momentos de alto crescimento, momentos de queda. Mas tudo isso foi dando músculo, bagagem, conhecimento de como se toca um negócio. Isso é uma coisa que a gente ficou bom. Isso é uma coisa que a gente ficou bom. Foi fazer gestão. Foi fazer gestão, foi montar time, liderar equipe. Que é trabalho duro, sabe? Os caras acham que trabalho duro é você chegar lá e ficar apagando um monte de incêndio. O cara fala, nossa, é o trabalho duro, né? Cara, isso é trabalho burro. Apagar incêndio é trabalho burro. O trabalho duro mesmo é você entender onde essa empresa quer chegar, criar estratégias práticas e efetivas para chegar lá, montar um time, criar uma cultura forte com pessoas que acreditam na mesma coisa, liderar esse time, fazer gestão, estabelecer processos, fazer as pessoas cumprirem um processo, cuidar do financeiro, olhar para o financeiro com muita... Porque no final do dia, os números não mentem, entendeu? Eu sempre falo isso. Com a explosão do marketing digital, as pessoas acham que a linguagem do mundo dos negócios é o marketing, né? E a grande verdade é que a linguagem do mundo dos negócios é o financeiro. Se no final do dia você não conseguir entender o que é um balanço patrimonial, se no final do dia você não conseguir entender o que é um DRE, se no final do dia você não conseguir entender o que é um DFC, cara, você está muito ruim como empresário. Então, se você não entender o que é o demonstrativo de resultado de exercício, que diz o quanto tua empresa teve de lucro, se você não conseguir analisar esse relatório, que é um relatório simples, ele mostra todas as suas receitas, ele mostra todas as suas despesas, todas as suas despesas, aí as suas despesas são separadas por grupo. Então, você tem o custo da mercadoria vendida, que vai te dar a tua margem de contribuição, tirou a tua margem de contribuição, você vai olhar as suas categorias de despesa, despesa administrativa, despesa de pessoal, despesa de venda, despesa operacional, você tem que entender todas essas despesas e aí você vai entender o lucro da sua empresa. E além disso, você tem um relatório que é muito mais importante do que você saber o lucro, é saber o quanto essa empresa gerou de caixas. Então, você precisa ter um DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. E o empresário precisa dominar isso, porque se ele não domina isso, ele não faz uma gestão efetiva do negócio, tá? E aí as pessoas falam, ah, eu não gosto desse negócio de número, não é comigo, não sei o quê. Muitos empresários, muitos empresários, eles pegam na ordem de cuidado financeiro, ele contrata alguém de confiança. E a de regra, se alguém de confiança é ou o marido, se é a mulher que é empresária, ela vai chamar ou o marido. Se for o marido, ele vai colocar a esposa, ou vai colocar um irmão, um cunhado, um primo ou o melhor amigo. Por quê? Porque eles colocam no financeiro alguém de confiança. E eu gosto de dizer que no financeiro o verbo não é confiança. Ou a filha, ou o filho. Eu já fiz um contrário na empresa que a filha, ela era advogada, aí o pai queria que ela assumisse como diretora financeira, mas ela falou assim, cara, eu não sei de nada de números. E o meu pai quer me colocar numa área que eu não domino, que eu não tenho vontade nenhuma e não gosto. E ele queria forçar ela a assumir a área lá em Goiânia, nessa empresa, porque era alguém que ele podia confiar. Faz total sentido isso que você está falando, Marcelo. É. No financeiro o verbo não é confiar, o verbo é conferir, tá? E o que é que acaba acontecendo? Quando você não tem uma pessoa competente no financeiro, quando você não tem uma pessoa competente no teu financeiro, você não tem ótica, você não sabe para onde o teu negócio está indo. Tem muito dono de empresa? Tinha, né? Agora que a gente vê. Ontem eu falei numa live que é o seguinte, quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos, mas quando a maré desce, aí você vê quem está nadando pelado. E é o seguinte, tem muito empresário, pensa num avião, um avião ele sai do aeroporto para chegar no outro. Para ele sair do aeroporto e chegar no outro, ele tem que ir com a quantidade de combustível certo, ele tem que ir na direção certa, na velocidade certa e na altura certa. Tem muito empresário, tem muito empresário indo para um destino na direção errada, na velocidade errada, na altura errada e com a quantidade de combustível errada. Faz sentido essa metáfora? Sim, sim, sim. Por quê? Porque se você não consegue olhar os rologinhos da cabine do avião para saber para onde esse avião está indo, cara, você vai chegar no lugar errado. Se você não sabe, consegue olhar no GPS, não sei se no avião se chama GPS, mas você não consegue olhar no radar do avião para ver qual a direção que você está indo, você vai na direção errada. Se você não consegue olhar a altitude que você está, se você está voando na altitude errada, você bate em outro avião. Se você não consegue olhar a quantidade de combustível que você tem, você pode ser que você não chegue. E se você não ir na velocidade certa, também pode ser que você tenha um problema muito grave, que você está indo em uma velocidade ou muito abaixo do que você deveria ou muito acima do que você deveria e isso pode causar vários danos. Então o que acaba acontecendo é isso. Eu já volto para a história. E aí, em tempos de crise, o que acontece? Muitas pessoas vão colocar a culpa no coronavírus. Muitas empresas vão quebrar por conta do coronavírus, mas as empresas que estavam sendo bem administradas, elas vão sofrer, mas vão passar por isso. E as empresas que já estavam sendo mal administradas, essas daí terminam de... É assim, talvez elas quebrariam mesmo sem o coronavírus, entendeu? Entendi. Talvez não quebraria agora, talvez demoraria mais para quebrar. Mas as empresas, muitas empresas estão indo na direção errada, na velocidade errada e com a quantidade de combustível errada. Então o que acontece? Eu montei essa empresa, depois de 2005 eu terminei a sociedade e outra sociedade que eu terminei, a sociedade é um negócio. Mas assim, eu tenho sócios nas minhas outras empresas. Hoje eu tenho... Atualmente a gente tem quatro empresas. Na verdade eu tenho três, mas uma é filha da outra. Então eu falo que são quatro. A gente está abrindo a quinta e a sexta. Só uma empresa que eu não tenho sócio. Nas outras todas eu tenho sócio. Então não tem nada de errado com a sociedade, desde que as regras ficam muito bem estabelecidas, desde que todo mundo saiba qual é a importância, qual o valor que cada um gera para o negócio, não tem problema nenhum. Então a gente, em 2005 eu comprei a parte do sócio e foi onde a gente começou a aprender esse lance de fazer gestão. E aí de tanto fazer... Ah, eu montei também outras três empresas que quebraram, tá? Entendi. Eu já quebrei duas vezes também, meu amigo. Aprendizado. Eu montei uma escola de educação infantil, fechei essa escola... Isso em Florianópolis? Na época, assim... Não, isso eu morava em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo. Aí eu montei uma escola de educação infantil. Não é que ela quebrou e eu quebrei na emenda. Ela deu errado e eu dei um stop loss, fechei a empresa. Não cheguei a ficar devendo nada para ninguém, né? Mas quebrei, né? Perdi bastante dinheiro nesta escola. Montei uma corretora de seguros também e também perdi muito dinheiro nessa corretora de seguros. Montei um centro automotivo que eu nem cheguei a abrir, vendi antes de abrir. Vendi antes de abrir. Eu tinha um projeto muito bom e antes de abrir eu vendi esse centro automotivo. Mas, por exemplo, nessa minha empresa, que é a maior empresa que eu tenho, Caluma, eu já quebrei três vezes nessa empresa, sabe? E todas as vezes que eu quebrei, a gente deu a volta por cima. Então, a gente ficou craque. De tanto uma porrada, a gente ficou craque em fazer gestão. A gente ficou craque em sentar nos números financeiros, entender o número do negócio. E aí, quem estiver assistindo, anota aí, né? O verbo não é confiar, o verbo é conferir. E, às vezes, você coloca uma pessoa incompetente no teu financeiro, que é de confiança. Talvez ela faça um estrago muito pior do que você colocar um cara competente, que não é de confiança, né? Estou falando para você contratar alguém que não é de confiança? Não. Estou falando para você colocar um cara competente e de confiança. Mas o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Então, você tem que ter processos que garantam que vai acontecer tudo em ordem no teu financeiro. Marcelo, eu vejo... Então, a gente ficou... Pode falar, pode falar. A gente ficou muito craque nisso, por conta de a gente ter ficado craque nisso. Eu montei uma outra empresa, mudei para Florianópolis. Fui morar nos Estados Unidos, fiquei morando um tempo lá. Voltei para o Brasil, mudei para Florianópolis. Florianópolis e aí mudei o EAG. E desde então, a gente veio treinando empresários. Quando começou a imersão EAG? Que ano foi que você começou? Foi quando você botou os anos? Eu mudei para Florianópolis em 2012. É, eu mudei para Florianópolis em 2012. Aí, em 2013, eu comecei a fazer alguns cursos fora. Então, eu viajava muito para os Estados Unidos para fazer cursos lá. Que foi quando eu te conheci lá em Atlanta. Isso. E eu montei o EAG em 2015. Na verdade, é assim. Eu comecei a fazer uma turma em 2015 e não existia a empresa. Só existia a ideia. Então, como que a gente faz? Cara, tu com a ideia de fazer isso. Deixa eu vender uma turma. Vou entregar e vou ver o que acontece. Se for legal, eu monto uma empresa. Então, eu vendi uma turma. Entreguei. Foi legal. Os clientes tiveram muito resultado. Aí, eu falei, vou fazer a segunda. Aí, fiz a segunda. Também entreguei. Foi legal. Clante, muito resultado. Depoimento, estudo de caso. Então, em 2016, começou ela como empresa de verdade. A gente montou a empresa desde 2016. 2015, efetivamente. Não como empresa. Mas, em 2016, com o CNPJ. E aí, a gente vem crescendo. E a gente ajudou muita empresa. A gente já fez muita coisa legal ao longo desse caminho. Aí, aqui o tema. Gestão de negócios em tempo de crise. Aí, bom. Quando eu mudei para Florianópolis, eu também montei uma importadora. Eu tenho uma importadora aqui. E aí, a gente vem crescendo, crescendo, crescendo. E o coronavírus pegou a gente numa curva ascendente de crescimento. E qual dos seus negócios que você mais sentiu, Marcelo? Agora, com essa crise. O despachante, a importadora e a empresa educação. Vamos colocar assim. Então, vamos lá. É assim. A gente pega o despachante num momento muito bom da empresa. Num momento muito sólido. Depois de ter quase quebrado em 2018. Depois de a gente ter quase quebrado em 2018. A gente... Porque sem empresário, a gente passa por, às vezes, alguns maus bocados. Então, a gente ficou mais forte do que a gente era. Do ponto de vista da gestão. Do ponto de vista da liderança. Do ponto de vista da cultura. Eu acho que Deus preparou a gente. Falei, cara, eu vou dar uma dificuldade aqui em 2018 pra vocês. Pra vocês se prepararem, porque vai vir uma pior. E aí, vocês vão estar com o cafeado, né? Então, o coronavírus pegou a gente num momento em termos de time de liderança, time de gestão, de entrega, de relacionamento com o cliente, de fôlego financeiro muito bom. Então, a gente vai sim enfrentar uma dificuldade, porque, afinal de contas, parte da nossa operação, ela tá parada. Então, eu imagino que o faturamento de abril vai ser metade ou menos da metade do que a gente costuma faturar. Mas, se você falar isso numa empresa que tem 136 funcionários, você tem custos altíssimos, né? Mas, a gente não vai mandar ninguém embora. Na verdade, quem já era pra ser mandado embora, já era pra ser mandado embora. E vai ser mandado embora não por causa do coronavírus, mas porque já era pra ser mandado embora. A gente, eventualmente, vai colocar 21 colaboradores em férias. E o resto tá trabalhando home office. A gente não tá com a força toda, porque a gente tem as limitações por causa disso daí. Então, ele vai pegar a gente. Só que a gente tá preparado, né? A gente fez sala de guerra, né? O que é sala de guerra? Como a gente tem um time de gestão muito forte, a gente criou o que a gente chama de sala de guerra. A gente tem o nosso grupo no ATS. E a gente tem os nossos encontros da sala de guerra. E na sala de guerra, a gente tem muita clareza do que tá acontecendo. Então, a gente tem um plano consistente. Só que ele é um plano consistente que muda conforme saem medidas provisórias novas. Porque uma hora sai uma medida provisória, outra hora sai outra medida provisória. Outra hora o governador manda parar, outra hora o governador manda... E isso acaba interferindo no nosso negócio, tá? Mas a gente tem um plano muito consistente. Todos os colaboradores estão alinhados com o que tá acontecendo na empresa. Porque a nossa comunicação, ela é muito transparente, é muito clara. A gente fez lá um documento dizendo quais eram as medidas que a gente ia tomar pra tranquilizar o time. Então, a gente tá muito forte. Mesmo sabendo que a gente, se ficar três meses parado, a gente vai ter três meses de prejuízo. Mas a gente vai passar por isso tranquilo. E por incrível que pareça, com crise a gente tá fechando o contrato com o cliente novo. Mesmo com tudo isso que tá acontecendo. O comercial não para, né? A gente continua fechando o contrato. E sua equipe tá toda a home office? Tirando esses 25% aí que você colocou de fera, os demais estão trabalhando em casa? Não. É, a grande maioria. Não tá todo mundo no home office, não. A gente tem uma estrutura de servidor pesada lá. O servidor não pode parar. Então, tem gente indo cuidar do servidor. Porque o servidor não pode parar. Mas a gente teve uma logística muito louca. Levar o computador pra casa de funcionário. Arrumar internet, porque tem funcionário que não tinha internet boa em casa. Foi uma logística, sabe? Foi muito trabalho, assim. Muita dedicação pra passar por isso. Então, a gente vai passar tranquilo. Na importadora, a gente tava muito tranquilo em relação à caixa, né? A gente tava muito tranquilo em relação à caixa. Também vamos passar tranquilo. E no EAG, a gente também vai passar tranquilo. Mas, assim, esse tranquilo que eu falo, eu falo que é tranquilo. Porque como a gente tem visão do que tá acontecendo na empresa, a gente tem visão dos números, a gente consegue planejar uma ótica mediante um cenário. Então, o nosso pior cenário é que em agosto a economia retoma. Esse é o pior cenário. Então, acontecendo o pior cenário, a gente passa por ele. Não ileso, tá? Não ileso. Mas a gente passa por esse cenário e retoma o crescimento. A gente só não sabe como vai ser o crescimento depois, porque eu não tenho bola de cristal pra falar se a economia vai voltar ruim, se vai voltar boa, se vai voltar mais ou menos. Mas a gente tá preparado pro que vai acontecer, né? O Marcelo, tem uma pergunta aqui. Qual gestão de números você foca mais nas suas empresas? É do Leonardo aqui. Cara, eu tenho uma frase que é a seguinte. Não é minha essa frase. Essa frase é de um cara chamado Keith Cunningham. Ele tem alguns livros. e o Keith Cunningham, na verdade... Você já leu o livro O Pai Rico e o Pai Pobre? Já. Que é o Isaac. O Pai Rico é o Keith Cunningham. Ah! E aí? O Pai Rico, ele é o Keith Cunningham. Então, ele tem uma frase que ele fala. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Então, quando a gente faz a gestão do nosso negócio, se a gente falar assim, ah, cara, eu faturo 50 milhões, 20 milhões, 10 milhões, 100 milhões, isso não significa muita coisa no final do dia. Tá? Ah, eu faturo 100 milhões de reais. Tá, e aí? Vamos lá. Qual que é o teu lucro? Qual que é a tua margem de lucro? No final do dia, quanto isso deixa na linha de baixo? Então, lucro é sanidade. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade. E caixa é rei. E o que acaba acontecendo é o seguinte, tem muita empresa que tem lucro, mas o dono da empresa não tem... Olha e fala assim, cadê o dinheiro? Eu vendi, eu tive lucro, mas cadê o dinheiro? É muito comum você escutar um dono de empresa falando isso. Por que ele fala, cadê o dinheiro? Porque caixa é o dinheiro que está na conta. E caixa é diferente de lucro. É muito diferente de lucro. Mas os donos de empresa, como eles acham que finanças é chato, ou ele acha que, sei lá, ele coloca alguém no financeiro, que, na verdade, é uma pessoa que é pagadora de conta. Pagar conta e cuidado financeiro da empresa são coisas completamente diferentes, entendeu? Então, quando você tem uma empresa e você quer fazer uma boa gestão, a gente trabalha sempre baseado em tripés, tripé pilares. Então, os nossos pilares são cultura, você tem que ter uma cultura forte, um time alinhado, as pessoas que acreditam na mesma coisa. Cultura. Uma cultura de entrega, uma cultura focada em resolver problemas, uma cultura focada em trazer satisfação para o cliente, uma cultura focada em ser melhor que o concorrente, tudo isso faz parte da cultura. Uma cultura voltada a entregar, tudo que eu preciso entregar no prazo que eu preciso entregar, isso é cultura. Liderança, porque você não tem uma cultura forte com liderança fraca, então você precisa ser um líder da sua empresa, cara. Você está no comando, ou você comanda a sua empresa, ou a sua empresa comanda você. Então, como comandante, eu chamo todo mundo de comandante, eu falo, e aí, comandante? Como comandante, você tem que ser o líder dessa empresa que comanda o navio rumo a uma direção, que comanda o avião rumo a uma direção. Então, você tem que ser o comandante dessa empresa. E você tem que ter gestão. E aí, quando eu falo gestão, você tem que fazer gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão dos projetos, gestão do processo, gestão financeira, sabe? Tudo é gestão. Tudo é gestão. Então, você precisa fazer gestão da empresa para você poder chegar lá. E você não faz gestão se você não estiver medindo as coisas. Então, você já tem indicadores de gestão. Indicadores financeiros, indicadores de marketing, indicadores de processos, indicadores de satisfação do cliente. Você tem que ter vários indicadores para você focar o seu negócio. Todo empresário responsável, ele tem que olhar os indicadores financeiros, lucro e caixa, DRE e DFC. Certo? No final do dia, ele tem que saber quanto foi o lucro e no final do dia, ele tem que saber quanto gerou de caixa. Para as pessoas que são muito leigas, elas não conseguem entender a diferença de lucro e caixa. Então, eu vou explicar de uma maneira mais simples. Eu compro uma mercadoria por 10 e vendo ela por 20. Meu lucro foi 10. Beleza? Isso é lucro. Vamos supor, eu comprei por 10, vendi por 20 e não pago... Vai, vendi por 20, gastei 2 com todas as despesas. Funcionário, aluguel, imposto. Então, comprei por 10. Vendi por 20, gastei 2 com todas as despesas, deu 12. Meu lucro foi 8. Certo? Então, o lucro é a diferença do preço que você vendeu com tudo que você gastou. Foi 8. Só que eu comprei por 10 e paguei à vista. E vendi por 20 e o cara vai me pagar daqui 150 dias. Ou seja, quanto que eu tenho no meu caixa? Menos 12. Porque eu comprei, paguei 10, gastei 2 e eu não recebi ainda. Eu vou receber daqui 120 dias. o que eu fiz no caixa? Eu tive lucro na operação, foi uma operação que deu lucro, gastei 12 e faturei 20. Tive lucro de 8. Mas no caixa eu não tenho dinheiro porque eu não recebi o dinheiro ainda. Certo? Então, existe uma diferença entre lucro e caixa que a maioria dos empresários não estão ligados. E aí eles olham as coisas erradas. E até na hora de comprar, né, Marcelo? O Zé do IBC fala muito isso, que ele comprava tudo à vista. Ah, eu tenho caixa, eu vou comprar tudo à vista. Só que ele falou assim que ele não fazia conta. Enquanto ele recebia a praça, ele pagava à vista, estava perdendo dinheiro. Então, ele falou assim, enquanto que eu puder parcelar sem juros, eu vou parcelar porque eu sei que pagar à vista eu estou deixando de aplicar esse dinheiro em outras áreas da minha empresa ou até mesmo investir em outros negócios. Mas na cabeça dele, anteriormente, era, já que eu tenho caixa, tudo que eu comprava eu vou pagar à vista, mesmo que eu estou recebendo em 10 vezes, 20 vezes, 24 vezes. O que você acha sobre isso? E depois você responde a outra pergunta do Léo aqui. É assim, eu já tive várias conversas com o Marcos, inclusive eu gravei uma live com o Marcos no domingo. E aí, o Marcos também tinha essa visão. Porque qual que é o orgulho do empresário? Muito empresário, ele se sente orgulhoso por falar assim, cara, eu pago tudo à vista. Exatamente. E a tranquilidade dele é, se eu pago tudo à vista, eu não devo nada pra ninguém. E ele acha que isso é fazer uma boa gestão financeira. Depende. Depende. Então, como o cara paga tudo à vista, ele não dava nada pra ninguém, ele acha que ele não tem problema. Enquanto ele tem dinheiro no caixa, ele está fazendo isso, está rodando. Só que acontece, existe um negócio na economia que chama efeito tesoura. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque as pessoas vão acabar não entendendo. Mas se você está pagando tudo à vista e você vende em várias vezes, quanto mais você cresce, menos dinheiro você tem. Até que chega um ponto que pagando tudo à vista, você olha pro teu caixa, você não tem dinheiro. Exatamente. E aí, se você cresce mais, se você cresce mais, você precisa de mais capital de giro. E aí você, pagando tudo à vista, você começa a se endividar. É muito louco isso. E empresas, Marcelo, eu fiz um trabalho numa empresa uma vez, faturava 53 milhões por ano, mas não tinha dinheiro em caixa. Então, se um cliente, por exemplo, principalmente o principal cliente era governo. Então, se o governo atrasasse o pagamento, a empresa não conseguia honrar com os compromissos financeiros que ela tinha, porque justamente não fazia essa conta que você está dizendo aí. Então, isso é muito importante. Ele tinha lucro, não tinha caixa. Ah, isso é o que mais tem. Exatamente. Então, só respondendo a questão do que eu olho, primeiro, o caixa é mais importante do que o lucro, mas eu olho o lucro e caixa. Eu olho os dois. Um é a gasolina do motor, um é a gasolina, o caixa é a gasolina. E o lucro é o óleo, entendeu? Sem óleo, a máquina não funciona. Empresa sem lucro e com caixa, não quebra. Empresa com lucro, sem caixa, ela quebra. Entendi. Tá sentido. Então, o que acaba acontecendo? Então, essas duas coisas, são duas coisas que o dono da empresa precisa olhar, mas ele tem que olhar o índice de satisfação do cliente. Então, hoje, o NPS é um indicador que você precisa olhar. Você tem que olhar indicadores que identificam a eficiência do seu processo. Você tem que olhar o custo de aquisição de um cliente novo, que a gente chama de CAC. Quanto custa adquirir um cliente novo? Então, tem alguns indicadores que são importantes que todo mundo deveria olhar e não dá para entrar nos detalhes dos detalhes do detalhe aqui, mas Net Promote Score, que é se o teu cliente indicaria a tua empresa para um amigo dele ou não. Isso é um indicador que você precisa olhar. Custo de aquisição de cliente é uma coisa que você precisa olhar. Lifetime Value, quanto que esse cliente, depois que você adquirir ele, quanto que ele gasta com você ao longo da vida útil dele com você? É uma coisa que precisa olhar. E na gestão do dia a dia, você tem que olhar lucro e caixa e todos os seus indicadores de processo de eficiência do seu negócio. Entendeu? Tiquete médio, dependendo do que você vende, você tem que olhar tiquete médio. Então, de negócio para negócio, você olha coisas diferentes. A sua fala só me faz reforçar aquela frase. Tudo que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. É, o que não é medido não é gerenciado. Aí, quando a gente olha para o tema aqui, gestão de negócios em tempos de crise, o que acontece? Independente de ser tempo de crise, quando você vai fazer a gestão do seu negócio, você precisa ser pragmático. Então, você precisa, a gente fala assim, a gente adota como estratégia, eu tenho um jargão meu que o meu jargão é o seguinte, eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Então, tudo o que você fazer, primeiro, você precisa de uma meta, certo? É meta de faturamento, é meta de lucro, é meta de caixa, é meta de aquisição de cliente, é meta de satisfação, tudo é meta, tudo é meta, tá? Então, você precisa de meta. Estabelecer uma meta, estabelecer uma ambição do seu negócio. Quantas pessoas chegam para mim, às vezes, ninguém chega e fala, ai, Marcelo, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu estou com dificuldade na minha empresa, não sei o quê. Eu pergunto para o cara legal, antes da gente começar falar para mim, qual que é a ambição do seu negócio? O cara, não, Marcelo, você não está entendendo, eu estou ferrado. Eu falo, beleza, qual que é a ambição do seu negócio? Porque eu não consigo ajudar uma pessoa que não sabe para onde está indo. Então, a primeira coisa é, você precisa saber para onde o teu negócio está indo, qual que é a ambição, onde você está indo, onde você quer chegar, qual que é o teu destino final, como empresário. Então, eu olho para isso e falo, qual que é a ambição do teu negócio? Porque a partir daí, a gente consegue estabelecer uma meta, eu sei onde você quer chegar, vamos estabelecer uma meta? Então, é meta. Agora, para eu atingir essa meta, eu preciso de um plano. Eu não consigo fazer uma meta se eu não tiver um plano. Aí, a gente vem para o plano, vamos planejar isso? Coloca numa planilha e fala, bom, ah, eu quero, o plano é, nesse ano, eu vou vender, sei lá, um milhão de reais, esse ano. Para eu vender um milhão de reais, eu vou vender 80 mil por mês. Bacana? O que eu preciso fazer para vender 80 mil reais por mês? E aí, a gente vai para os indicadores da empresa. A gente vai entendendo o que precisa ser feito coloca no papel, numa planilha e fala, olha, é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. Aí, faz plano. Passo um, passo dois, quem é responsável por isso? Quem é responsável por aquilo? Quem é responsável por aquilo outro? E a gente, como dono de empresa, tem que cobrar as pessoas responsáveis por entregar aquilo que elas se comprometeram a fazer. Por quê? Porque se todo mundo fizer o que se comprometeu a fazer, as chances são que você vai atingir o resultado. E se você não atingir, você tem chance de analisar o que deu errado, fazer um novo plano até atingir o resultado. Então, meta, plano de ação, fez o plano, eu preciso executar. E quem garante a execução do plano é o dono da empresa. Só que o que vai direcionar nele são os números e os indicadores. Então, o gestão de negócio, você vai fazer isso sempre. Você tem que ser pragmático para fazer a gestão do seu negócio sempre. Beleza? Com o time. Com o time, envolvendo as pessoas, engajando as pessoas. Uma empresa é processo e pessoa. Se não tiver processo, a empresa não funciona. O processo é a inteligência, a sabedoria da empresa e as pessoas são que dão alma àquilo, que faz aquilo acontecer. Então, você precisa entender de gente, você precisa conhecer de gente, você precisa saber motivar gente, inspirar gente, cobrar gente. Eu falo que você tem que ter uma agenda de liderança. Líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. Legal. Líder que é líder. E essa frase não é minha, essa frase é do Vicente Falcone. A gente só replica as coisas que a gente aprende, às vezes a gente esquece de referenciar. Então, o professor Vicente Falcone fala, líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. Então, o teu papel como empresário é isso. Em tempos de crise ou fora de tempo de crise, esse é o teu papel como empresário. E o que você faz em tempos de crise? Cara, você se torna mais pragmático. Perfeito. Por quê? Pragmatismo é isso. Você senta com o teu time, você conversa, você explica o papel de cada um, você fala o resultado que cada um tem que entregar. Você é firme, você reconhece quem está fazendo as coisas, você lidera, você inspira, você motiva, você mostra o caminho, você dá feedback, você faz reconhecimento. No dia a dia, você está fazendo isso. Você contrata gente boa e demite gente ruim. Isso é pragmatismo no teu negócio para você atingir resultados. Você precisa fazer isso em tempos de crise ou não. Certo? Só que quando você está em tempos de crise, você tem que ser mais pragmático, seus planos têm que ser mais ajustados, seus custos têm que ser mais exprimidos, a sua meta tem que ser mais cobrança, mais pressão para as pessoas passarem para aquilo. Se você tiver clareza de onde você está indo, tiver as pessoas comprometidas para fazer aquilo e você tiver um plano, você consegue passar. O que acaba acontecendo? As pessoas não querem assumir prejuízo. eu tive nos últimos cinco anos, a gente passou por duas crises. Nos últimos cinco anos. Em 2015, a gente passou por uma crise e no negócio, a gente perdeu três milhões de reais de patrimônio líquido. Então, o que é patrimônio líquido? Você soma tudo que a empresa tem, tira tudo que a empresa deve e aí a diferença de um para o outro é um patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? De 98 até 2015, a gente construiu um baita patrimônio líquido. De 2015 até 2018, nas pancadas que a gente tomou, porque a gente tomou pancada, a gente se achava muito inteligente até tomar as pancadas que a gente tomou. A gente perdeu três milhões de reais de patrimônio líquido em três anos. E isso foi... A gente aprendeu do jeito mais difícil. Gestão. É isso que eu estou falando. Meta, planilhação, execução, meta, planilhação e execução. E a gente aprendeu do jeito mais difícil. E eu acho que Deus faz as coisas certas, faz as coisas certas, como que é? Deus... Ah, tem uma frase. Certa no momento certo. Não. É, pelos caminhos tortos. Não. Ah, eu não lembro agora. Tá. Bom, Deus está fazendo as coisas certas para a gente, que a gente fica questionando por que isso está acontecendo comigo e, na verdade, Deus tem um caminho bom preparado. O fato de a gente ter aprendido muito de um jeito muito caro fez com que, nesse momento, quando essa crise chegou, a gente está muito preparado, tanto psicologicamente quanto em termos de caixa. A gente recuperou tudo que a gente tinha perdido. É que, assim, uma vez que você perdeu, você não recupera. Você ganha de novo, mas aquilo que você perdeu, você já perdeu, entendeu? Você tem que fazer outro jogo. Marcelo, tem uma pergunta que é interessante. Investir em um financiamento completo pois estou no período de maiores vendas do ano, só que o mercado parou e as contas vendem. Vale a pena fazer um empréstimo para tentar, ao menos, passar pela crise? Qual que é o teu segmento, meu amigo? Isso é muito... Vai depender muito do... É, mas eu acho que a questão não é essa, tá? Eu acho que a questão é o seguinte, você tem que entender a palavra de empréstimo exatamente o que ela significa. Você pegar o dinheiro errado na hora errada e pelo motivo errado não é uma boa ideia. Você tem que pegar o dinheiro certo na hora certa e pelo motivo certo. Mas as pessoas nunca sabem o que é o dinheiro certo, qual é o custo certo do dinheiro e isso é um problema. Pegar dinheiro errado na hora errada e pelo motivo errado é um problema. Então, por exemplo, se você pegar dinheiro para pagar dívida, cara, a maioria das vezes quando você pega dinheiro para pagar dívida, você nunca está resolvendo o problema, você está resolvendo o sintoma. Eu vejo isso acontecer direto. O cara na operação ele não gera eficiência e aí ele faz dívida. E aí ele pega empréstimo para pagar dívida. Cara, esse é o pior dinheiro que você pode pegar. Então, você tem que ser eficiente na sua gestão para não fazer dívida. Agora, pegar dinheiro porque você precisa daquele dinheiro para fazer a tua empresa crescer, isso não é fazer dívida. Isso é financiar a operação. Porque eu posso pegar empréstimo para fazer dívida porque assim, eu estou com dívida, eu pego empréstimo para pagar uma dívida, gerei outra dívida. Certo? Isso é uma coisa. Agora, quando eu pego dinheiro para financiar a minha operação, para a minha operação crescer, isso é um outro mindset, é um outro modelo mental. Sem pegar dinheiro, eu consigo ir até aqui. Pegando dinheiro, eu vou até aqui. Então, eu estou financiando o crescimento da minha empresa. Esse é um bom dinheiro para você pegar. Agora, se no dia a dia, na operação, você como empresário, como líder, você falha, e aí você vai pegar dinheiro porque você falhou, a chance é que você vai continuar falhando porque você não resolveu o problema. Entendeu? Entendi. Faz sentido total. Então, é difícil falar. Então, por exemplo, essa crise que se apresenta aí. Eu, 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 em duas empresas eu não preciso de dinheiro e numa outra, talvez eu precise. mesmo na empresa que eu não preciso de dinheiro, eu vou pegar crédito. Como? Cara, a gente está num trabalho árduo aqui, mas tem dinheiro barato de um jeito que nunca teve antes. Está difícil de acessar o dinheiro barato que existe, mas tem dinheiro barato de um jeito que nunca teve antes. A gente está negociando uma taxa aí de 0,6. Não sei se a gente vai conseguir. 0,6% ao mês. Cara, eu nunca na vida eu consegui pegar a taxa de 0,6% ao mês. Então, por quê? Porque isso, para mim, é uma oportunidade de estar com dinheiro no caixa para crescer mais rápido quando a crise passar. Então, você tem um motivo certo para pegar o dinheiro, entendeu? Porque é um dinheiro muito barato. É um dinheiro com carência. Olha aí, interessante. O dinheiro tem uma carência. Eu só vou começar a pagar daqui nove meses. É um dinheiro barato e quando a crise passar esse dinheiro no caixa a gente explode, entendeu? Então, pelo motivo certo. Agora, lógico, isso pegou muita gente de surpresa. para quem está te ouvindo, quais os caminhos para conseguir essa linha de crédito para vocês? Onde você está conseguindo isso? A pergunta do CBNDES. É hard work. É hard work. A pergunta do CBNDES. É hard work. Por quê? Porque o governo libera o dinheiro. Mas o problema não é o dinheiro que está liberado. O problema é esse dinheiro chegar na ponta. Chegar na nossa mão, isso é difícil. Para isso, a gente tem que fazer... Eu fiz uma live domingo, não, terça-feira no YouTube. Lá no meu canal do YouTube eu falo um pouco sobre isso. Então, a empresa autogerenciável tem uma live falando sobre isso. O que acontece? Aqui em Santa Catarina, a gente está tentando no BADESC. Vamos ver. Tem boa chance de conseguir. A gente está tentando no BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Esses são os dinheiros mais fáceis de se acessar, entre aspas. da trabalho, hard work. Não é fácil, mas são os atores onde a gente está buscando o crédito. Mas assim, eu estou nessa briga sabendo tudo o que eu sei. Estou nessa briga desde a semana passada, mas ainda não consegui acessar esse dinheiro. Então, eu imagino que o empresário que está assistindo a gente não imagine que vai ser fácil, mas é o teu trabalho. O teu trabalho vai ficar... Ah, mas está difícil. Está difícil para você, está difícil para mim. Eu tenho meta, tenho plano de ação e eu executo. Então, tudo é meta, plano de ação e execução. Sim, faz sentido. E Marcelo, você falou muito, bateu muito nessa tecla de você gerir de fato o que está acontecendo no teu negócio, principalmente ter essa visão financeira do teu negócio. A gente sabe que no Brasil a maioria dos empresários, 90% vamos colocar dos empresários, não tem essa inteligência financeira. Não olha para o caixa, não olha para o lucro da empresa. Geralmente eu vendo hoje para pagar a conta amanhã. É mais ou menos dessa maneira que acontecem os negócios hoje no Brasil. E para essas empresas aí, que são milhares de empresas no nosso país, que trabalham com esse fluxo mais rápido. Vendo hoje, recebo, pago amanhã as minhas contas ou daqui a uma semana tenho que pagar as minhas contas. O que poderia ser feito para essas empresas? Eu vi hoje até uma matéria da Elo postando lá que vários segmentos, exceto o mercado e farmácias, caíram na venda presencial mais de 30, outras áreas chegando a 90% de redução na venda presencial. Você bateu muito de você ser mais pragmático. que é o momento do empresário, do empreendedor, ser cada vez mais pragmático e olhar para os números. Mas sem essa venda, sem esse resultado, o que fazer? Você tem que ser um pouco estratégico também, não só pragmático. Tem que ser um pouco estratégico. Então, caiu no presencial, você precisa estar no digital de uma maneira ou de outra. O mundo é digital, você tem que aprender a vender por outros canais no canal digital, aprender a vender por telefone. Você tem que aprender as coisas que você precisa aprender para você gerar resultado. Porque uma vez que você interrompe o fluxo de entrada de dinheiro, derruba todos os outros fundamentos de negócio. Porque tudo funciona desde que você tenha dinheiro entrando e dinheiro saindo em uma velocidade menor do que a velocidade do dinheiro que entra. Faz sentido? Porque se eu tenho saindo mais dinheiro do que dinheiro entrando, não tem fundamento que se sustente. Então, tem que ter mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo. O que aconteceu? Interrompeu-se um pouco o fluxo do dinheiro que entra. Só que o dinheiro que sai, você não interrompeu o fluxo dele. Então, nessa hora, o dono de empresa precisa ter a habilidade de negociar, a habilidade de sentar na mesa com todo mundo e negociar com todo mundo para evitar que o dinheiro saia. Ele tem que sentar no caixa e olhar e falar bom, esse caixa aqui eu preciso cuidar. Só que não é dando calote, não é fazendo sacanagem, é negociando com todo mundo. E aí, nessa hora, ele precisa ter no ponta de lápis saber o quanto que ele precisa para passar por essa tormenta criando um cenário. Então, ele pode criar um cenário de três meses, de quatro meses, de cinco meses, de até seis meses. Ele criando esse cenário, colocando na ponta do lápis, colocando lá todas as contas que tem para pagar, todas as contas que tem para receber, todas as despesas que a empresa tem nos próximos seis meses, a previsão do que ele tem que faturar, ele pode aceitar. Olha, olha só o que eu estou falando. O empresário tem, ele fica com frio na espinha. mas se você tem uma atividade que é uma atividade que comprovadamente ao longo do histórico você sempre teve lucro, você pode hoje olhar para a tua empresa e aceitar que você vai ter de três a seis meses de prejuízo. Você pode aceitar que você vai ter de três a seis meses de prejuízo. Isso não é um problema em si. Isso é uma situação temporária. Se você aceita que você vai ter três meses de prejuízo ou gerando fluxo de caixa negativo, você faz um planejamento de caixa. Então você toma suas medidas olhando e falando o que eu faço para segurar meu caixa, o que eu faço para entrar mais dinheiro, o que eu faço para receber do maior número de pessoas possível e o restante eu preciso financiar essa operação. E para financiar... O restante eu preciso financiar essa operação. Para financiar essa operação eu vou ter que procurar as melhores linhas de crédito e o melhor dinheiro possível. O dinheiro mais barato, de preferência com carência. Por quê? Porque quando a tormenta passar, eu volto a faturar, eu volto a planejar o crescimento da minha empresa e eu vou ter fôlego para retomar minhas atividades e poder pagar esse dinheiro que está financiando a minha operação hoje. O grande problema é que ninguém quer perder dinheiro. Eu também não quero perder dinheiro. Mas perder dinheiro, eu vou falar uma coisa para você, não é um objetivo de ninguém, mas perder dinheiro às vezes faz parte do jogo. No jogo de aprender, no jogo de crescer, no jogo de crises, vão sempre acontecer, sempre tem crise acontecendo. Então, se você tiver um bom plano para isso, você sai do outro lado. É lógico que ninguém tem bola de cristal para entender o que vai acontecer depois que isso passar. Ninguém tem bola de cristal. Então, eu estou vendo gente falando aí que vão ter 30 milhões de desempregados, que vai morrer um monte de gente. Cara, tudo isso é bola de cristal. Exatamente. Sabe? E na tua visão, Marcelo, o que você, acompanhando todas essas informações que a gente vê na mídia, nós estamos até falando da infobia essa semana, você como empresário e que já passou por algumas crises, você consegue, ou isso está muito distante, ter uma perspectiva de visão futura do que vem a acontecer, especificamente no Brasil? O que eu consigo acreditar é o seguinte, que isso é um negócio que vai exigir um esforço conjunto de toda a sociedade brasileira. Então, eu acredito que vai precisar de um esforço do governo, o governo vai ter que colocar muito dinheiro na economia. E aqui eu não vou falar o economês, porque se eu falar o economês, a maioria da audiência não vai entender. Mas, de uma maneira geral, o governo vai colocar muito dinheiro na economia, o que pode gerar um problema futuro, porque políticas expansionistas geram déficit de orçamentários e depois você precisa criar algum tipo de mecanismo de arrocho. Mas, o momento exige isso. Então, o governo vai colocar muito dinheiro na economia. Só que é o seguinte, para que isso aconteça, não é só o governo. É a sociedade inteira que tem que se mobilizar para sair da situação. Não dá para esperar só o governo. Os empresários precisam fazer a parte dele. Eles têm que, fazer o possível para manter os empregos, porque se os empresários saem mandando todo mundo embora, é um problema. Então, eles têm que aproveitar o momento para treinar o time, tem que aproveitar o momento para desenvolver o músculo empresarial, tem que aproveitar o momento para arrumar todas as cagadas que o cara fez ao longo da vida. Ele tem que aprender a fazer gestão financeira, ele tem que ir para o digital para aproveitar as oportunidades, ele tem que aprender a fazer marketing para fazer a empresa crescer. Então, o crescimento de uma economia, ela vem quando você tem empresários preparados e dispostos a pagar o preço do crescimento. Então, se tiver um esforço conjunto do empresariado fazendo o esforço dele, do governo fazendo o esforço dele, dos funcionários fazendo, porque é o seguinte, essa é uma conta que ninguém vai pagar sozinho, essa é uma conta que todo mundo vai pagar junto. E quando eu falo todo mundo, eu falo, os funcionários vão pagar porque eles vão sofrer as consequências, o governo vai sofrer as consequências, os empresários vão sofrer as consequências e os funcionários públicos também precisam pagar uma parte da conta. Não é só os funcionários das empresas privadas que pagam a conta, eu acho que o funcionário público tem que pagar uma parte dessa conta também. Então, o governo tem que colocar todo mundo e tem que ter o esforço conjunto da sociedade para resolver o problema. E eu acho que se isso acontecer, a gente, como sociedade, a gente sai mais forte. Então, no que eu prefiro acreditar? Eu prefiro acreditar. Em vez de pegar gente tocando o terror, falando que vai ter 30 milhões de desempregados, que é para voltar todo mundo, que é melhor morrer 15 mil do que quebrar a economia, sabe? Eu fico ouvindo esses absurdos, cara. Não. A sociedade tem que agir com inteligência para ter o menor estrago em números de vida. Porque o cara fala, ah, é melhor morrer 15 mil do que você estragar a economia. Eu ouvi isso. Porque se estragar a economia morre muito mais. Eu ouvi os empregados. Eu ouvi o cara falando, cara, meu pai tem 80 anos, meu pai tem 73. Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 73. Quando o cara fala, é melhor morrer 15 mil, eu vou perguntar para o cara, você está falando do meu pai morrer, cara? É isso que você está falando? É disso que esse cara está falando? É melhor meu pai morrer? Cara, você toca no que você está falando, né? Então, assim, eu acho que é um esforço conjunto da sociedade nesse momento. Um esforço conjunto da sociedade para ter o menor número de mortes possível, para ter a melhor prevenção possível e um bom plano. Um bom plano que envolva o governo, que envolva a sociedade, tanto os funcionários de empresa pública quanto os funcionários de empresa privada, que envolva os empresários para a gente ajustar o que está fazendo. Em vez de ficar tocando o terror e ficar com um monte de informação de merda, cara, vamos fazer um esforço conjunto, vamos resolver esse problema, sabe? Como sociedade, não é ficar colocando a culpa nisso, colocando a culpa no outro e ficar tocando o terror. Vamos se envolver, vamos fazer gestão direitinho, a gente exige gestão do governo, mas o dono da pequena e média empresa não faz gestão da própria empresa. A gente exige um governo competente, mas você como empresário está sendo incompetente na gestão da sua empresa, né? Sim. eu acho que é a hora da gente olhar e falar, cara, na verdade, vamos parar de apontar o dedo para o governo e vamos fazer a nossa lição de casa também e o empresário que estiver assistindo a gente não se sinta ofendido, o cara que tinha perguntado, ele perguntou assim, investi num financiamento completo, pois estou no período de maiores vendas do ano, só que o mercado parou e as contas vêm. Vale a pena fazer um novo empréstimo? É, foi aquela pergunta. Vale a pena você negociar com todo mundo? Vale a pena negociar com todo mundo? Senta no caixa. Ah, o que eu falei é, Deus escreve certo pelas linhas tortas. Não lembrava a frase? Isso, o Ronaldo até comentou aqui, que deu uma dica, que é você negociar com suas dívidas de curto prazo, com seus fornecedores, que é justamente o que você tinha falado. E o movimento está crescendo muito, Marcelo, que eu tenho gostado bastante, não sei de fato isso na prática, mas é compra do pequeno, prefiro o pequeno, que são movimentos que de fato vai de encontro com isso que você está dizendo, né? Vamos fortalecer, vamos trabalhar de forma colaborativa, como nação, como cidadão, para que de fato a gente consiga minimizar o impacto que essa crise vai gerar. Já está gerando. Cara, é assim, o que eu falo, eu falo o seguinte, as estatísticas, é muito difícil você entender as estatísticas, deixa eu só ver um negócio aqui que eu vou te mostrar o que eu acredito. As estatísticas falam que 72%, 72% dos empregos formais são gerados por pequenas e médias empresas. Tem estatística que fala que é 80%, bom, não sei, mas mais da metade dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. numa hora de uma dificuldade como essa, quem mais bandeia é a pequena e média empresa. Então, essa é a hora de apoiar a pequena e média empresa. Você comprar do pequeno, você comprar do médio, você comprar do cara que está mais próximo da sua casa, porque nessa hora esse cara está precisando de apoio. Outro dia eu falei um negócio, teve um cara na internet que me criticou, né? Eu falei assim, cara, começa a vender crédito, então, pô, você tem um, o cabeleireiro lá está fechado, o cara não pode abrir, então o cabeleireiro tem que vender crédito, o que é vender crédito? Vou te dar um crédito de 100 reais para você cortar o cabelo durante o ano inteiro. Eu ouvi você falando isso. A gente como sociedade, pô, vamos comprar o crédito desse cabeleireiro porque a gente não pode deixar esse cara quebrar, entendeu? Criar uma campanha, dar um desconto aí para quem compra esses cortes antecipados, isso é muito importante, cara, está gerando custos, está gerando caixa. O que a gente não pode fazer é fazer o dinheiro parar de circular, deixa eu ver se eu acho uma nota aqui só para mostrar um negócio para vocês. Ah, está aqui, espera aí. A gente tem 3 minutos, mas 3 minutos dá para explicar. Isso aqui na minha mão é 100 reais. Isso aqui na minha mão é 100 reais, certo? Eu cato esses 100 reais e vou na bicicletaria e arrumo minha bicicleta. Paguei, o cara recebeu 100. O cara da bicicleta, ele sai lá da bicicletaria dele, pegou os meus 100 reais e vai na alfaiataria. Pagou 100. Então, o 100 da minha mão, quando eu paguei, ele virou 100. Quando ele pagou o cara da alfaiataria, virou 200. O cara da alfaiataria foi cortar o cabelo, cortou o cabelo, virou 300. O cara que corta o cabelo recebeu 100, foi lá no massagista. Aí, o massagista recebeu 100 e virou 400. O massagista vai na academia e faz a matrícula na academia, virou 500. E por aí vai. A mesma nota de 100, quando ela está girando na economia, ela vira 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto ela vira. Certo? Só que esse dinheiro parado na minha mão, ele é só 100. E o que a gente precisa fazer agora é fazer o dinheiro circular. Porque com as empresas fechadas, o dinheiro não está circulando. Então, se a gente tiver consciência de fazer o dinheiro circular, a sociedade como um todo, a gente resolve esse problema. O problema é que se o dinheiro sem circular, cara, vai gerar um monte de rombo aí no que está acontecendo na academia, na economia. Então, isso é um problema. Está terminando o tempo, então acho que eu vou só agradecer. Bom, isso é mais uma pergunta aqui. Gente, a live foi muito boa. Aprendi muito, anotei tudo aqui. Estava aqui anotando tudo o que o Marcelo falou. Ficou muito forte a questão dos três pilares, cultura forte, liderança e gestão. Acho que isso foi um grande ensinamento que o Marcelo trouxe. E muito interessante essa questão do ser pragmático e estratégico no seu negócio. Quando a gente fala de gestão, é meta, plano de ação e execução. Isso. Exatamente. Exatamente. Muito bom, Marcelo. E meta, planilhação e execução. Finaliza aí, meu amigo. Um minuto final para você finalizar. Vai. Vai lá. Ó, pessoal. Marcelo, eu queria até perguntar da imersão da empresa autogerenciável. Você não tem previsão de próxima turma ainda, né? Porque está com esse... Ah, então. Mas só seguir você no Instagram. Instagram que agora vai ficar tudo para o segundo semestre. Na verdade, as turmas do primeiro semestre já estavam esgotadas. antes da crise, né? E aí agora a gente está meio sem orientação de data, mas é só seguir no Instagram. Gente, o que eu vou falar aqui é que eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro, eu acredito no meu negócio e eu vou estar todo dia trabalhando para fazer o meu negócio dar certo. Espero que vocês façam o mesmo. Muito obrigado, Marcelo Germano. Valeu. Fica com Deus aí, meu amigo. A gente vai se falando, viu? Tchau.